O que está acontecendo nos Estados Unidos? A democracia está acabando nos Estados Unidos. E eu queria falar que a direita está sendo mimada, que está sendo do grupo do mimimi. Ai, 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 e se fosse com a esquerda? Mano, não importa a ideologia, não importa se estão defendendo o Trump, se estão defendendo o Biden, Biden, o que importa é que estão quebrando a democracia. Se o Biden, se o idoso lá, ganhou, aceita, tá ligado? Não vamos ser mimizentos, não vamos falar depois, ah, mas se fosse com a esquerda, todo mundo não estava falando nada. Estava assim, mano. O pessoal da direita é chato também. Esquerda e direita são chatos. Essas atrocidades que aconteceram, que os manifestantes foram lá, vestidos de gado, vestidos de bolsominion. É péssimo para a imagem dos Estados Unidos. A bolsa de valores dos Estados Unidos, se for ver, ela deu uma despencada, afeta diretamente a economia. Eu até lembrei de um livro, best-seller do New York Times, Steven Lepstead e Daniel Lepstead. Como as democracias morrem. Fala justamente sobre isso. É um livro de 2018, que falava que a democracia estava em grande risco quando Trump assumiu. E eu li e estava olhando esse livro e falava, mano, por quê? Trump fez coisas boas, coisas lá, medianas. E aí acontece isso e eu penso, mano, faz sentido esse livro. Até gostaria de indicar esse livro, porém tem algumas partes que eu não gosto muito. Eu acho que a pessoa que escreveu é meio de esquerda, porque ela fala bem de Fidel Castro, às vezes, em alguns pontos. Qual é o cara que Fidel Castro fez merda? Não fala que o governo cubano é corrupto, é pouco democrático. Porém tem muitas coisas nesse livro que são boas, de fato, para serem lidas, apreciadas e interpretadas. Você não pode só ler o que lhe convém. Não pode só ler livros de Milton Friedman, não pode só ler textos liberais. Você tem que compreender tudo, porque na argumentação é bom você saber o lado do seu oponente para falar melhor sobre aquilo que ele é ruim. E tem um verso que ele fala sobre as alianças fatídicas, que eu vou ler, porque é muito bom esse texto. Ele faz pensar sobre o anarco-capitalismo, que não funciona, porém faz uma auto-reflexão sobre isso. Surgiu uma série de disputa entre o cavalo e o javali. Então, o cavalo foi ao caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou. Mas disse, se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre as suas mandíbulas, para que eu possa guiá-la com estas rédeas, e que coloque esta cela nas suas costas, para que assim eu possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. Ele aceitou as condições e o caçador logo selou e brigou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali. Então disse, agora desça e retira essas coisas da minha boca e das minhas costas. Não estou rápido, amigo, disse o caçador. Eu o tenho sob minhas rédeas e esporas. E, por enquanto, prefiro manter-o assim. Javali, o cavalo e o caçador. Fábula Jesus. Nós somos o cavalo. Nós queremos combater o inimigo que é a fome e a pobreza, o desemprego, a desigualdade. E o caçador é o político. O político coloca as rédeas na gente. O político vem conversar. Não, vamos conversar. Vota em mim que eu ajudo o seu país. Ajudo a crescer na vida economicamente. E, logo depois disso, você se vê preso a um cara com 4 anos, que não faz merda nenhuma, não respeita a quarentena, escolhe os piores ministros para governar em um país. E eu consigo entender o maior capitalista desse meio. Porque o que ele mais odeia é o Estado. E eu também odeio muito o Estado. Não o Estado em si, mas os seus representantes. Porque o problema não é o governo. São os governantes. A gente tem que entender isso. O problema não é o governo. Se fosse o governo, a gente fazia um golpe. Mas não é o governo que está ruim. É os governantes, que são péssimos. Então essa fábrica dá uma boa reflexão sobre o anarcocapitalismo. E é isso. Estados Unidos é uma bosta. O Brasil vai ser melhor que ele um dia. Bote, Pedro e Gal. Tchau, tchau.